Mas que pepeca é essa? Que bunda mais linda Que vem rebolando Jogando por cima da pica Que pepeca é essa? Que bunda mais linda Que vem rebolando Jogando por cima da pica Ô novinha Tá chapa dona de balinha Aqui no baile funk Monta por cima da pica Ô novinha Tá chapa dona de balinha Aqui no baile funk Monta por cima da pica Oi vem travando tudo Oi vem travando tudo Enquanto ela quer fumar Faz meu pó de charuto Vem travando tudo Oi vem travando tudo Enquanto ela quer fumar Faz meu pó de charuto Toma E vê se não arranha É devagar que tua boconha Porque se machucar meu pó Eu gosto de engato de pranha piranha Toma E vê se não arranha É devagar que tua boconha Porque se machucar meu pó Eu gosto de engato de pranha piranha Mas que pepeca é essa? Que bunda mais linda Que vem rebolando Que vem rebolando Jogando por cima da pica Que pepeca é essa? Que bunda mais linda Que vem rebolando Jogando por cima da pica Ô novinha Tá chapa dona de balinha Aqui no baile funk Monta por cima da pica Ô novinha Tá chapa dona de balinha Aqui no baile funk Monta por cima da pica Oi vem travando tudo Oi vem travando tudo Enquanto ela quer fumar Faz meu pó de charuto Vem travando tudo Oi vem travando tudo Enquanto ela quer fumar Faz meu pó de charuto Toma E vê se não arranha É devagar que tua boconha Porque se machucar meu pó Eu gosto de engato de pranha piranha Toma E vê se não arranha É devagar que tua boconha Porque se machucar meu pó Eu vou xingar tudo de pranha piranha Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri